Rita, Ritinha Faltava um mês para o casamento de José, homem de boa aparência, tinha um bom emprego e de bem com a vida. Ele se casaria com Rita, Ritinha para os mais achegados. Era uma moça muito bela, um anjo para José. Porém havia muita sofoca sobre quando ela era solteira. Diziam que se julgava em todos os homens, ricos, pobres, solteiros ou até casados. Mas para José isso tudo era mentira. Ele caía de amores por ela e tinha certeza de que ela sentia o mesmo. Para confirmar isso, em todos os encontros, José perguntava. E José, apaixonado como era, sempre acreditava nela. Ele também tinha um amigo, Eduardo. Um cara boa pinta, que não queria saber de trabalhar. Vivia aproveitando o dinheiro dos pais. Só se metia em problemas, principalmente com mulheres casadas. Além de melhor amigo, também era o padrinho de casamento de José. José estava cada vez mais animado. Ritinha não demonstrava, mas ele entendia que era o jeito da pequena. Em uma noite de quarta-feira, recebeu um bilhete em sua porta. Com os seguintes dizeres. Ritinha está te traindo. Ao ler, achou aquilo um absurdo. Quem estaria espalhando essas bobagens sobre sua Ritinha? Que estava na missa uma hora dessas. Achou melhor não falar nada para a moça, por enquanto. E no outro dia, depois do trabalho, foi queixar-se com o Eduardo. Os bilhetes continuaram a chegar, sempre dizendo que Ritinha o estava traindo. Porém, José nunca acreditou. O casamento estava cada vez mais próximo. O vestido já havia ficado pronto. Os convidados estavam empolgados. As flores e a decoração estavam tudo no jeito. E as famílias dos noivos, animadíssimas. Até os bilhetes deram uma pausa. E José não podia estar mais feliz com isso. Achou que a pessoa, enfim, se cansara de tentar boicotar seu casamento. Toda vez que encontrava Ritinha, lhe levava presentes e flores. Queria fazer a noiva mais feliz possível. Com medo de que algum dia, ela resolvesse traí-lo. E além disso, sempre continuava perguntando se ela o amava. Faltando um dia para o casamento, uma empolgação palpável. Já fazia uma semana que não chegava nenhum bilhete. José é completamente feliz. Certo de que não estava sendo traído. Não soube por que chegou a duvidar do seu noivo. A coitada da moça só passava o tempo com ele, ou com a família, ou na missa. Muito religiosa era a pequena. Que naquele dia mesmo, iria para a igreja. Eram oito da noite, quando bateram na porta de José. Ele abriu, porém não havia ninguém. Somente um bilhete. Ele pegou e leu o seguinte recado. Rápido, ela está na casa do amante. Embaixo havia um endereço. José ficou furiosa. Querendo acabar logo com essa palhaçada, resolveu ir até o local. Só para provar que não havia nada. Ao chegar, reconheceu o bairro imediatamente. Pois já foram até lá muitas vezes. Afinal, o Eduardo morava ali. E ao olhar para a janela do amigo, não pôde acreditar. Era só pequena nos braços de outro. Que acabou por ser Eduardo, seu melhor amigo e padrinho. Estava no mais caloroso abraço. Não havia espaço para dúvidas. Fora traído. Tomado por uma tristeza e uma raiva cega. Ele parte para sua casa e pega a arma que o pai guarda no armário. E volta em direção à casa de Eduardo. Ao chegar, percebe que Itinha já saiu de lá. E está caminhando em direção à sua casa. Resolve seguir ela. Ele se aproxima, quando ela já está quase chegando. Ela nota a sua presença. Se assusta, mas quando percebe que é ele, abre um sorriso. Porém, a raiva ainda é muita coisa na cabeça de José. Oi, amor. Onde é que você estava? Igreja, olha. Onde eu disse que estaria? Na semente. Eu te vi com o Eduardo. Ao ver a reação da moça, se possível, José fica mais nervoso ainda. Ele teve a certeza de que precisava. Pegue a sua arma e dispara três vezes na moça. E cai morta. Depois do disparo, um peso de culpa cai sobre seus ombros. Pois, afinal, amava ela. Não aguentando a tristeza e o arrependimento, achou que a melhor solução era estourar os próprios miolos também. E aí E aí